Graças a Deus O tratamento espiritual Começa com a mudança Em que você veio aqui buscar hoje Começa Com este novo caminho Que você veio Aqui Exercitar Um pouco Da tua fé Por mais Que muitas das vezes Você tenha uma descrença Você tenha uma desconfiança Mas se você vence isto Como uma atitude Como uma forma de um passo a mais na vida É onde você começa A fazer as novas determinações Dos caminhos Dos acontecimentos Das resoluções Dos problemas físicos Espirituais Emocionais Toda essa mudança Que vocês mesmos Vem aqui Para prover Ela vem Como uma ferramenta Evolucional Evolucional Do ser Da pessoa Pois Muitos Que a cá já vieram A tempo Percebem As mudanças Em si mesmo As mudanças Ao redor As mudanças As pessoas Que vocês convivem E tudo isso Foi buscado Alcançado Pela tua atitude Pela tua fé Entendam Que os bons espíritos Sempre Querem E trabalham Para que vocês se livrem Dos males Para vocês Se desvencilhem Das amarras Que vocês mesmos Criaram Durante a caminhada Desta encarnação Pedimos que estudem Que pesquisem Que obtenham Conhecimento Para que vocês Tenham Conciência Maior Tenham Um olhar Não só da terra Mas um olhar Mais universal Tenham O desenvolvimento Do amor Dentro Do coração Para que ele Possa externar Abraçar O irmão Retomar A família E assim Dar continuidade A uma caminhada A uma encarnação Mas não é só Este espaço De tempo Que você vive Ou que você viveu Ou que você vai viver Trabalhamos para que Vocês Absorbam e aproveitem Da melhor maneira O tempo que estão Acá Em matéria O tempo que estão Acá Em aprendizado O tempo que estão Acá Em forma De expansão Da própria Energia Não pessoal Mas sim A energia Espiritual Novos parâmetros Novos alcances A tua visão Fora De tudo aquilo Que te manteve Amarrado O amor Deste Cristo Que foi exemplificado Alguns milhares de anos Atrás Uma referência A qual nós tomamos As regras As diretrizes A vida Não é para ser Tão difícil Como a de alguns Que tem Mas ela se torna Desta maneira Pelos atos Pelas convivências Pelas escolhas Então exige a mudança E a mudança Está em você Em sua atitude Pois muitos falam Que vão mudar Muitos falam Que vão fazer Muitos falam Que vão estudar Muitos falam Que vão fazer Os rituais Que vão tomar Os banhos E não fazem E não estudam Entendam Que a atitude Um primeiro passo É a manifestação Da sua fé É um preceito Quântico Físico O qual a espiritualidade Está imbuída Está Inclusa Nestes processos De materialização De soluções De problemas De materialização De curas Energias Caminhos Caminhos E realização De sonhos Mas se tu não Dá um passo Se tu não Faz uma escolha Nunca se direciona Nunca abre O precedente Para que materialize Os sonhos E os preceitos Na vida Então tenham Como regras Dos passos Que vão dar O amor Do maior Dos reitanos Que já passou Aqui na terra A compaixão E a intercessão Desta mãe Misericordiosa Que zela E olha Por vocês Muitos querem Mas não sabem Pedir Os que pedem Muitas vezes Não agradecem Tudo Estes São leis Leis Não só Da terra A qual vocês Vivem Encarnados Mas sim Leis Universais Leis De uma galáxia Rodeada De constelações Outros planetas É nisto O universo Que vocês vivem E mal conhecem Mal olham Para cima E questionam Mal Entram Em algum Tipo De pesquisa E questionam A materialidade Da própria terra Vocês são Espíritos Encarnados Temporariamente São transcendentes Da materialidade No momento Do desencarne O qual você Deixa toda Essa matéria Para trás E só vai sobrar O que aprendeu O que sentiu O que te Alegrou O que te Entristeceu Somente Os sentimentos E os aprendizados Ficam gravados Para espírito Alguns Como forma Como forma De trauma Outros Como forma De consciência E implemento De espírito Entenda O tamanho O tamanho Que vocês São Não se Isolem De uma Única Encarnação Não se Isolem Na tua Casa No teu Bairro Ou no teu Estado No teu País No teu Planeta Pois você É um ser Do universo E precisa Ter a Consciência De começar A olhar Fora Desta caixa Material Que vocês Vivem Chamado Planeta Terra Que Deus Bendiga a todos Graças Obrigado Oi gente Como vocês Estão Vendo A gente Está Assistindo Eu estou Assistindo Um vídeo Então Se você Está assistindo Um vídeo Dá um like Se você Gostar É claro Eu acho Que você Vai gostar Porque eu Gosto muito Dá um like Compartilha Sabe Tem um sininho Que você Pode receber Depois Algumas informações A respeito Dos vídeos Então Se você Gostou Like Tá bom Vamos fazer Os nossos vídeos Vamos fazer As nossas Mensagens Rodarem pelo mundo Quanto mais Pessoas Aprenderem Quanto mais Pessoas Souberem Do que a espiritualidade Está falando Melhor O mundo Será Eu acredito Nisso E você Acredita? Então dá um like